Olá, prevencionistas, tudo bem? Estou aqui de volta, vou fazer esse vídeo e a partir desse vídeo, uma série de vídeos falando de acidentes que envolvem a natureza. Mas depois da vinheta, vem comigo. Eu fiz um treinamento há muito tempo atrás e eu recebi esse resumão aqui de primeiros socorros que tem todas as emergências possíveis que podem acontecer com o ser humano no seu dia a dia ou no seu trabalho. E aí tem picada de animais peçonhentos, contato com animais peçonhentos, engasgo, fraturas, enfim. Eu vou mostrar depois contato com produtos perigosos tem até uma caveirinha ali. Eu estava dando uma olhadinha aqui, é claro algumas técnicas já foram evoluídas, a gente chama alguns protocolos já foram modificados mas a maioria se mantém a mesma. Eu estava conferindo aqui através desse guia. E por que é importante você carregar um guia como esse? Em uma emergência, normalmente você fica fora do seu raciocínio normal. Tem pessoas que perdem até a sequência lógica das coisas, fica desesperada. E aí que vem o treinamento para que você tenha esse equilíbrio no momento da crise. Porque gerenciar riscos, gerenciar perigo, gerenciar pessoas, quando tudo está bem, qualquer um faz. Agora eu quero ver na crise. Então eu sempre digo isso. E as emergências são a mesma coisa. Eu estava verificando aqui qual que é a medida que você tem que tomar imediatamente quando você tem um entorce, quando você dobra o seu tornozelo. E isso é muito comum acontecer. A gente caminha por terrenos irregulares, subida, descida, calçadas, enfim, muitas áreas que envolvem a vida da gente e que o piso não é bom. E aí você não está preparado, a sua articulação não está aquecida o suficiente e aí você tem aquele entorce. Algumas medidas que a gente toma. Utilizar uma bota antitorção que a gente sabe que tem um cano mais alto. Você ajusta ela bem com o cadarço. E você, quando torcer seu pé, vai ter um entorce menor. Então a lesão pode ser menor ou inexistente. E isso é importante que você reporte também quando isso acontece para a gente saber se o EPI está evitando aquela lesão. Ele não evita o acidente, mas evita agravamento da lesão ou a lesão. Então isso é importante você falar para a gente. Mas uma outra coisa, quando o entorce é severo, é você colocar gelo. Gelo imediatamente ali no local da torção. Nas primeiras 48 horas. que isso evita que inche e preserva a articulação ali mais e vai fazendo o tratamento de recuperação. Normalmente é um tratamento com compressas frias. Então, você já viu lá no futebol quando alguém torce o joelho ou o tornozelo, o que eles colocam lá imediatamente? Uma bolsa de gelo. Por que a gente não faz isso? Então, não faz porque fica difícil de carregar o gelo no nosso dia a dia, mas normalmente quando você vai para uma frente de trabalho ou um lugar específico, você pode levar um cooler, que é a evolução das caixas térmicas, de isopor. Que você deixa o gelo ali, qualquer coisa que aconteça, você pode colocar sobre o entorce. E aí vai para o médico, o médico vai fazer o que precisar fazer, porém, o tratamento já começou no momento do entorce. Então, vai a dica aí para vocês que pode trazer você mais rápido para o dia a dia, para o trabalho. Tá bom? Sabe por que eu faço tudo isso? Porque saúde e segurança é assim que se faz. E eu faço. Até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, ative o sininho para você receber a notificação quando um novo vídeo for postado. E compartilhe em sua rede social. E comente, né gente? É o triple X. E comente, né gente?